Ontem, quando a gente chegou na cidade, uma cidade foi pequena, não tinha hotel, não tinha nada. E eu falei, bom, eu vou na cafeteria perguntar se tem um lugar para se hospedar. Aí o Kaiser, ele já estava fora do horário dele. Ele é meio sócio aqui, né? A gente estava fora do horário dele, ele estava tomando o cafezinho dele. E aí ele começou a falar comigo, começou a me ajudar, já foi ligar para um lugar especial lá, que ele não sabia se estava aberto para ele, se tinha hospedagem, e levou a gente lá de carro. Então a gente veio aqui agora sim para tomar um café dele. E é bom, o café dele é muito bom. A gente está pedindo até um cappuccino. Olha só. O expresso parecido italiano já, né? Ó, dá uma olhada nesse aqui. Coisa linda. E aí? Tudo o que eu esperava. Muito bom. Antônio, Rafaela, vocês estão bem-vindos à minha casa. Como nós começamos a comer a comida tradição, é o cuscuz. Então, se você quiser, essa é a minha casa. Tá certo? Vamos lá. Obrigado. O nosso amigo Kaiser, além de ajudar a gente a achar aquele local lá, que ficou baratinho, ele convidou para fazer um prato típico da culinária daqui da Tunísia, que é o cuscuz tunisiano, não é que nem o cuscuz marroquino. Segundo ele, né? Agora vamos ver se ele sabe o que fazer. Ele mesmo vai fazer, tá cara? Ele só vai pedir a nossa ajuda. Vamos ver o que vai nesse cuscuz. Eu vou explicar para você como fazer cuscuz. Tradição, cuscuz. Tudo bem? Nós começamos com a parte de cima. Tomate de pasto. Dois tipos de tomate de pasto. Chilipowder. Não é muito mais caro. Não é muito mais caro. Não, 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 não. Não é muito caro. Muito boa. Eu acho que é um tipo de pimentão. É uma pimenta moída, né? Muito boa. Para caro, para o tipo de caro, mas não é caro. O que é? É rarissa. Cheira muito bem. É patrimônio da Tunísia, o jeito de fazer. Eles têm bacon. E eles não podem comer carne e porco. Isso é home made? Sim, home made, sim. Isso é o meu sistema. Se fosse para eu descrever, parece aqueles temperos com alho que as mães faziam em casa. Alho, sal. Minha tia, minha mãe fazia, né? Mas aí com essa pimenta daqui, é bem interessante. Eu acho que deve ser um tempero que eles usam em várias comidas. Descrever a alho que é de poulx. É bem. Vamos lá. . 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 Essa é a pizza, eu acho. É quase... Esse é cuscuz. Isso é cuscuz, não com a máquina. Minha irmã faz isso. Sério? Sim. É um trigo bem suave, bem soft. Nossa, é bom, dá pra comer cru. Vamos começar de novo. Você sabe por que colocamos óleo aqui? Não se encaixar. Se fazemos sem óleo ou outro óleo, vai encaixar. O morocco cuscuz não é delicioso. E o ajeno cuscuz não é delicioso. O nosso cuscuz é delicioso. O cuscuz é branco. Com vegetais, só com vegetais. E isso é branco. Não tem tomate de pasto, não tem chile de pasto, não tem frio de pasto. Não tem frio de pasto. Não tem frio de pasto. Aqui, vamos nos coisar. Vamos no chile de pasto. Não tem frio de pasto. Vamos passar a frio de pasto. Você está cozinhando dois alimentos diferentes, uma está na parte e a outra está na parte. É cozinhar e vai ter um outro sabor. Curcuma na água. A água aqui e misturamos. Nossa, está dando água na boca, impressionante. Você estava só com fome? Você acha que está com fome? Eu acho que não estou com fome porque a gente comeu alguma coisa. O cheiro está maravilhoso, a aparência, cuidado com o que ele está fazendo também. Muito bonitinho, né? Ele está muito bom. Está pronto. Vamos provar a forma tradicional. O que é tradicional? Ele vai conseguir vir em um prato grande, único e aí a gente vai comer todo mundo junto no mesmo prato. Não é para separar? Não. Tradicional prato. Vejo, fazendo. Dá mais vontade de comer ainda. Impressionante. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. Ele perguntou para a gente se a gente ia comer do jeito tradicional ou se a gente ia comer cada um no seu prato. Por um jeito tradicional é assim. Todo mundo come do mesmo prato. E está maravilhoso. É muito fácil. Você vai comer um pouco. Chukran. Chukran. Hum. 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 O que é mais correto? Eu vou comer o que tem aqui? Ou eu posso trazer aqui? Não, é parecido. É tudo parecido? É tudo parecido, você pode me perguntar aqui? Você pode me perguntar... A pessoa que está lá? Sim. Você pode... Você pode pedir a permissão, você pode pegar. Então, se você quiser, é um pedaço de... Eu vou pedir a permissão. Eu vou pedir a permissão. Eu vou pedir a permissão. Só na família? Ou em qualquer lugar? Não, em qualquer lugar. Nós podemos comer. Com a família. Ou com amigos. Se eu não conheço você, eu não vou comer juntos. Como é que funciona? Por exemplo, se eu tenho amigos. E eu vou pedir alguém. Eu não conheço ele. Nós podemos comer todos juntos. Nós podemos comer todos juntos. Porque o amigo meu é meu amigo. Ok? E você sabe por que nós comermos todos juntos? Porque é mais sensível. Não como a Europa. Todo mundo come. Sim. 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 Se nós comermos todos juntos, é muito sensível. Nós somos todos juntos. Nós somos mais juntos. Isso é muito legal. Isso é outra cultura. Porque, no fundo, a água não está aparecendo. Vai estar ali. No fundo, se você vai comer com uma pessoa... Eu fiquei tentando perguntar para ele um exemplo. Em que você come com uma pessoa totalmente estranha. É. Assim como numa festa de casamento. Assim, né? É. Um lugar... Mas, se é uma festa de casamento, você é amigo do dono igual. Da noiva. Então, você é meu amigo também. É igual ele falou. É. Então, bem no fundo, quando você come, você sempre come com um igual. E não tem o que separar. É. Bem bacana mesmo. É muito legal, cara. Muito legal. Isso é muito, 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 muito legal. Isso é muito, muito, muito legal. Isso é muito, muito legal. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Isso é muito legal. É o que sobrou, né, Rafa? Então, o que sobrou do que ele serviu para esse prato, né? Então, mas, na verdade, tem mais lá. Tem muito mais lá. E ele falou que a tradição é que você faça bastante mesmo. e depois você leva para o teu vizinho. E eles estão sempre compartilhando a comida. Isso é muito bonito, cara. Agora, onde vamos? Eu fui para o patrimônio. O patrimônio? Sim, para o Dom Dainá. É. Não, não? Não, trouver também. É aquilo que decidiu falar a nossa Lorena, El ocean, Lá dentro de uma poça de Deus, como vocês fizeram não zust lima. Então eles foram feitas para o pun containers. izam? É! Ou seja, eles trabalham muito. É! Então, vamos lá. Obrigado, pessoal, por estar aqui. Tchau, tchau. Muito especial dia. Eu sei que você gosta desse tipo de lugar, e é por isso que eu te trouxe aqui. Obrigado. Obrigado. Meu, esse dia foi fascinante, cara. A gente não sabe nem como se expressar diante de tanta generosidade e carinho das pessoas aqui da cidade. E terminar aqui foi especial, né, Rafa? É verdade. A gente agradece a você que está com a gente até o final. Pede para se inscrever no canal, curtir esse vídeo, ajudar a gente a continuar nesse caminho do cicloturismo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.